A entrevista do técnico Pepa, que foi concedida à Rádio Itatiaia, mais especificamente falando do programa Bastidores, com o João Vítor Xavier como seu apresentador principal, participação de Guilherme Pio, de Emerson Pansieri e do comentarista Eduardo Panzi. Uma entrevista que ganhou uma repercussão muito grande devida à frieza e clareza do técnico do Cruzeiro em responder aos questionamentos que foram direcionados a ele. Muito importante, ganhou uma conotação muito positiva, muito legal, trazendo muita segurança ao torcedor cruzeirense. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, eu quero te pedir, você que ainda não é inscrito no nosso canal, talvez não conheça o nosso trabalho, acompanhe o vídeo. Se você não gostar, tudo bem, não precisa se inscrever, mas naturalmente você vai gostar e vai se inscrever. Então se inscreva no canal, nos ajude a bater a nossa meta, que é de chegar a alcançar a marca dos 30 mil inscritos ao final dessa temporada. É como eu sempre digo e repito, se for da vontade de Deus, irá acontecer. Se não, paciência, vamos continuar trabalhando até alcançarmos, até atingirmos essa marca altamente expressiva aqui nessa plataforma, que é muito disputada, mas que tem espaço para todos nós trabalharmos. Por falar em espaço para todos nós trabalharmos, hoje no programa Bastidores Celestes nós só falamos da vida alheia. Meu Deus do céu, onde estamos chegando? Mas é isso, afinal de contas, sou jornalista de ofício, é de minha autoria e responsabilidade falar da vida das pessoas, né? Fui formado para isso. Falando sobre o assunto que de fato interessa dentro deste vídeo, a entrevista coletiva do técnico Pepa, de uma clareza, de uma transparência, de uma segurança, de uma propriedade, de uma autoridade que poucos têm à frente das câmeras e por detrás dos microfones. Muito coeso e muito seguro dentro daquilo que quer, dentro daquilo que sabe, dentro daquilo que pode. Coisa que nós não costumamos ver por aí, né? Naqueles que têm a responsabilidade de levar até o torcedor as informações que são colocadas ou postas por estes mesmos citados. O Pepa foi questionado a respeito do Bruno Rodrigues e é importante falarmos sobre isso porque há muitos questionamentos e algumas certezas até relacionadas ao caso, visto que o próprio treinador se esquivou muito bem. Mas é uma esquiva com muita propriedade, dizendo ele que não sabia do que acontecia, do que acontece de fato no que diz respeito às negociações. E de fato é isso. Porque foge a sua competência falar sobre negociações dentro da instituição. Eu acho que existe o departamento de futebol, diretoria, justamente para que possa manusear essas questões sem que jogadores, treinadores e outro qualquer departamento tenha a ciência plena do fato em questão. questionado um pouco mais a respeito, ele disse que quando foi questionado sobre a possível saída, como que o Cruzeiro se portaria, ele disse tem os reservas justamente para isso e é a mais pura verdade. Eu acho que o treinador precisa mesmo valorizar aquilo que ele tem na mão. coisa que nós também deveríamos aprender a fazer. Você que é comunicador aí de cruzeirense, você que é torcedor cruzeirense, aprender a valorizar aquilo que te pertence. Os jogadores do Cruzeiro te pertencem. Pertencem à sua instituição, não te pertencem. Você só não tem que ir a pegar, mas tem que valorizar. É seu. É ele que faz com que o seu coração bate mais forte a cada jogada que ele protagoniza. Cada lance que lhe pertence. É ele que faz com que o seu coração acelere, aceite ou não aceite. Quando questionado a respeito do Nicão, e a um outro ponto também que me chamou muita atenção, ele falou muito de trabalho. Falou que fica satisfeito de ver o jogador insatisfeito no banco de reservas. Coisa que nós já havíamos trago aqui para vocês. O jogador, se estiver satisfeito no banco de reservas, ele tem que pegar a mala dele e ir embora. E eu tenho uma informação de que o Nicão não permanecerá. Não sei se por insatisfação do próprio jogador ou por não conseguir se adaptar ao estilo de jogo e entregar aquilo que dele era esperado. É uma informação. Se isso irá se concretizar, isso aí é outra história. E o que nós podemos fazer é aguardar. A informação chegou, nós repassamos. Porque afinal de contas, quem guarda as coisas, ou o que guarda... Está ali no canto, eu não vou mostrar para vocês. No canto ali. Se chama baú. Baú que guarda. Eu não sou baú. Eu sou reportador de informação. Se ela está sob minha posse, eu passo para frente. O que vai acontecer lá na frente não é de minha responsabilidade. A minha responsabilidade é ter coesão, coerência daquilo que eu falo e, obviamente, certeza dentro da informação que está sob a minha responsabilidade. O Pepa deixou bem claro isso. Que ele fica feliz por ver o jogador se esforçando e entregando o seu máximo nos treinamentos para que quando a oportunidade surgir, ele simplesmente ia fazer valer, corresponder com as expectativas que são depositadas sobre esses jogadores. Não vi em momento algum uma tentativa, porque eu analiso essas coisas para eu criticar. Eu adoro criticar. E receber crítica também faz parte. Pode criticar, não tem problema, não. Não vi nenhuma malícia ou tentativa de maldade no ato da entrevista. Os camaradas foram bem profissionais ao sabatinar o treinador Celeste. Tentou arrancar dele aquilo que de máximo tinha para oferecer. É o trabalho, é o papel do repórter. Fazer com que chegue o mais profundo caos dentro daquilo que está inserido o indivíduo que está sendo sabatinado. Ótima entrevista. Enaltecer bastante o posicionamento do Pepa. Mas o Pepa é muito bom com as palavras e não apenas com as palavras. Já demonstrou. A sua capacidade de fazer um time que não dispõe de muita qualidade técnica. Fazer parecer que tem mais do que de fato tem. Muito bom, muito competente. Muito desenvolvido, descontraído. Altamente capacitado no que diz respeito ao QI. Altamente elevado. Ou seja, extremamente inteligente o técnico do Cruzeiro. Gostei da entrevista. Achei válida. Um bate-papo muito legal com uma transparência que todos nós acostumamos a pedir. A gente não é transparente com a nossa própria vida, mas pede transparência da vida dos outros. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano.